As equipes da Semar e ABB entram em campo para a disputa final da Copa das Empresas 2018, um dos maiores eventos já realizados em Pinheiro. O time da Semar chega como azarão da competição, já ABB na qualidade de favorito, que quase chega ao gol neste lance. O time da ABB segue perdendo gols, aí o pajé entra em cena e chama a galera para a conversa. O time obedece o mestre e volta bem. O gol é questão de momento. ABB responde com o Ceará, que deixa a Xande na cara do gol para desperdiçar o gol feito. Bibi fica trilouco na beira do campo. A Ibereca manda a Jaelso mais cedo para o chuveiro. Então surge um chute despretensioso de Mayron para fazer o gol do título. A IFIT trilha o apito e a Semar comemora o título da primeira Copa das Empresas. O goleiro Macieno foi o melhor da competição, muito decisivo na reta final. Que bom. Parabéns para a equipe, né? Acho que valeu o empenho de cada um. Soube jogar o jogo, um bom jogo, uma boa equipe. E graças ao empenho de cada um, a felicidade de lá, pegou muito bem na bola. O Bailão, desculpa, estamos sendo campeões. E para o comandante, está aquela camisa branca? A camisa, sim. A camisa é boa. O material dela é muito bom. Não, agora em relação ao time, que disse em passagem, é melhor do que a camisa. O time foi muito bem e foi uma superação a cada jogo. Tivemos que nos superar, porque nós não éramos apontados como time favorito, né? E todos os jogos que tivemos, sempre o adversário era favorito. Então nós tivemos que nos superar a cada jogo. E a água benta não poderia faltar. Mas o que faltou para o time da BB? Fazer o gol, porque a gente jogou o primeiro tempo, vocês acompanharam, viu? Que a gente jogou muito, muito. Segundo tempo, sim, a gente voltou a querer ir para aquele desespero, já perdendo em 1x0. Que infelizmente foi o chute que eles acertaram e saiu o gol. E a gente não teve capacidade, essa aqui foi a palavra mesmo, para ganhar a partida. Porque bem nós jogamos, mas não importa, né? O que importa é quem ganha e quem foi campeão. Parabéns a semana. O pé frio, o Bibi, perdeu com o Sampaio, com o Vasco e também com o ABB. Vem cá, Bibi. Bibi, tu perdeu com o Sampaio, tu perdeu com o Vasco, antes tu perdeu com o ABB. Tu é pé frio? Não, não sou pé frio, porque meu histórico é muito grande. Tu sabe disso. Tu sabe meu histórico é muito grande. Agora o problema foi realmente que o time deles não teve competência. A hora de jogar para tirar o jogador, ele estrava errado. A hora de colocar o jogador, ele estrava errado. Eu me expus, ele lá fazer isso, ele não aguentava tanta... Não sei que é um técnico, mas tem que cair esse técnico. O pós-campeonato tem que tirar esse técnico do ABB. Nós últimos na semana temos parabéns. Que todo mundo acreditou. O que você disse lá na mesa, lá do Mocotó, você lembra? Lembro, que é a torcida para o ABB. Eu vou repetir o que ele falou lá na mesa. Rapidão o que ele falou. Confira comigo. Você foi assistir o jogo do Sampaio, né? Infelizmente o Sampaio acabou perdendo para o Londrina, né? Cid, agora só falta o ABB perder. Porque eu não estou sempre o ABB aqui. Eu tenho motivo. Até porque eu tenho filho, sobrinho, cunhado. Ontem perdeu o Vasco. Ontem perdeu o Sampaio. Agora se o time do ABB perder, eu não sei o que vai acontecer. Eu mais meu amigo Fernando. Aí fomos lá ontem. O Sampaio perdeu muitos gols. Teve um perito legítimo. O juiz achou de não dar. E aí foi duas bolas, dois gols. Mas nada, está perdido. O Sampaio ainda tem ainda a chance, porque todos perderam. Mas hoje é focado no time da ABB. Vamos torcer para o time da ABB que dê certo aí. Você é pé frio? Não, não sou pé frio. Eu sou pé quinto. Você que disse. Hein? Você que disse. Não, eu disse para você. Se perdesse. Não, eu disse que eu perdi. Que ontem eu perdi no Sampaio. Perdi no Vasco. E se perdesse hoje, o final de semana estava incompleto. Entendeu? Mas aí, paradinho para ser mais aí. Depois forçou entregar a premiação, o troféu de vice-campeão e mil reais para a ABB. O troféu de campeão e dois mil reais para a Semar. Felicidade pela dificuldade que o time da gente teve. Estava dizendo que foi o último time a se classificar no campeonato. Mas a gente foi campeão no torneio início. Pena que eu não estava nesse torneio início. Mas hoje, em alguns jogos que eu pude vir, consegui representar o time que é da Semar. E hoje saí aqui com a vitória e o campeonato aqui da ABB. Merecido com muita garra, né, Cid? Campeonato belíssimo. Sem contar com isso daí mesmo. Só que a garra e a força de vontade. Muitos times menosprezaram o nosso elenco. Mas com toda a força e com vontade e garra, fomos campeões de novo. Torneio início e campeonato. Está aí. Isso é Semar, viu? Tem alguma coisa a ver com... A gente sempre brinca, né, de questões de benzimento, de terecor. O Titio, o Canto do Melo. Mas eu acho que a superação da Semar foi tudo, né? Consegue bater tudo isso? Sim, sim. Todos nós sabemos que é só brincadeira. Um abraço ao Titio, mas isso aqui é só brincadeira. Na verdade, o que prevaleceu em campo mesmo foi a superação do time da Semar. Falei, o campeonato, como é que foi? O campeonato foi muito bom, foi muito organizado. Todas as equipes que disputaram, que passaram de fase, vimos que no mata-mata quase todos os jogos foram empates. Então daí já sabemos, vimos o quanto as equipes estavam bem fisicamente, taticamente, entendeu? E tanto é que a maioria delas foram com os penos, né? E hoje nós conseguimos bater o fortíssimo time da ABB, um time que já tinha vencido da gente na primeira fase, eu falei, 2x1. E hoje nós conseguimos vencê-los por 1x0 e nos sagrarmos campeões. Acho que a pilha deu pra ver. Segura aí, segura aí. O campeão voltou, o campeão voltou. O campeão voltou, o campeão voltou. O campeão voltou.